E depois de muita gente me pedir, eu finalmente resolvi trazer uma lista de ferramentas básicas que você precisa para começar a consertar celular. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech, e a pedido de alguns inscritos aqui do canal que estão começando a consertar celular, eu resolvi trazer hoje uma lista completa de tudo o que você precisa para começar a consertar celular. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de inscrever aqui, porque eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando, ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, quando a gente começa a consertar celular, é sempre uma dúvida muito grande sobre qual ferramenta comprar primeiro, e qual ferramenta de fato a gente vai precisar. Até porque no começo você vai precisar de algumas ferramentas. Depois, quando você chegar na parte intermediária, você vai ter que comprar algumas ferramentas a mais. E depois, é claro, para chegar na parte avançada, você também vai ter que comprar outras ferramentas. Entretanto, se você está começando agora e comprar ferramentas avançadas, muitas vezes você não vai utilizar essas ferramentas, e vai acabar faltando dinheiro para você comprar as ferramentas básicas. E por esse motivo, muitas pessoas me perguntam, Renan, quais são as ferramentas que eu tenho que comprar primeiro? Será que você consegue fazer uma lista e me passar passo a passo falando exatamente o que é mais importante? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui, bacana? Bom, vamos lá então. Pessoal, nesse vídeo eu separei 10 ferramentas aqui, que qualquer pessoa vai precisar para começar a consertar celular. E com essas 10 ferramentas, você já consegue fazer muita, mas muita coisa na sua bancada, bacana? Vamos lá então. Primeira ferramenta, proteção antistática. Renan, como assim proteção antistática? Pessoal, o nosso corpo, o corpo humano, ele libera uma energia. Essa energia, ela é chamada de energia eletrostática. E dependendo do material eletrônico que você encostar, muitas vezes você pode descarregar a energia do seu corpo naquele material eletrônico. E sendo assim, você pode acabar danificando aquele material. Por isso é muito comum, quando a gente está começando a consertar celular, a gente vir aqui fazer um reparo, aí a gente pega aqui a placa do cliente, vem mexendo na placa, olha tudo certinho, a gente coloca a placa e o aparelho não liga mais. Por quê? Porque muitas vezes você descarregou a sua energia na placa desse aparelho e pode ter ocasionado algum defeito na placa. Então é extremamente importante que você entenda que a primeira coisa que você tem que ter para evitar prejuízo no conserto de celular é uma proteção antistática. Renan, qual proteção eu devo comprar? Pessoal, no mercado existem várias proteções. Tem a pulseira antistática, tem a luva antistática, tem a manta antistática e tem até um jaleco aqui antistático que você fica parecendo um médico trabalhando. A realidade é que você não tem que ter tudo isso, mas eu recomendo que você tenha pelo menos uma proteção antistática logo de início. Se você puder, eu recomendo comprar a manta. Por quê? Porque a manta, por ser maior, te ajuda a se organizar também nos reparos. Se você não puder, eu recomendo que você compre pelo menos a luva, porque a luva é mais barata e ainda assim vai estar protegendo o aparelho e você também, bacana? E sempre que eu falo também sobre proteção antistática aqui no canal, muita gente me pergunta, Renan, qual protege mais? E aqui no canal eu já tenho um vídeo onde eu falo passo a passo sobre qual protege mais. Vou deixar o vídeo aqui para você, caso você não tenha assistido, bacana? E bom, dito isso agora, vamos passar aqui para a segunda ferramenta que eu também considero extremamente importante, que é um kit de chaves. Pessoal, quando eu comecei a consertar celular, eu nem tinha proteção antistática, eu tinha somente um kit de chaves de 30 reais. Por quê? Porque quando eu comecei, eu não sabia que eu precisava ter uma proteção antistática. Então eu tinha 30 reais, fui lá, comprei um kit de chaves e comecei a desmontar o celular. Com isso, eu consegui ganhar dinheiro para começar a comprar as outras ferramentas. Então o kit de chaves, ele é extremamente indispensável no começo, porque não tem como você abrir um aparelho sem você ter um kit de chaves. Ah Renan, mas não dá para abrir com a faca? Pessoal, tem até alguns aparelhos que vocês conseguem abrir com a faca. No entanto, existe o risco de você danificar a carcaça do seu cliente, e sendo assim, você vai ter um prejuízo. Por isso, o kit de chaves, ele é indispensável. Mas vale a pena lembrar também que você não tem que ter um kit de mais caro. Existem muitos kits baratinhos na internet que você consegue comprar para começar. Inclusive, recentemente aqui no canal, eu criei uma série completa, onde eu mostrei como que eu fiz para começar do zero e chegar a mil reais por mês com conserto de celular. E se você não viu essa série, eu vou deixar aqui em cima. Você vai começar sem ferramenta, sem nada, e vai aprender passo a passo como chegar em mil reais. Bacana? Muita gente me pergunta, pessoal, qual kit de chaves eu recomendo? Para quem está começando agora e não pode investir muito, eu recomendo o mais barato que você puder investir, porque assim você já começa a consertar celular e já consegue ganhar dinheiro. Agora, se você pode investir um pouquinho mais, o kit que eu recomendo é esse daqui, é o Kaise K3022A. Esse kit, ele é excelente, ele consegue abrir tanto aparelhos mais antigos, quanto aparelhos mais novos também. Bacana? Mas ele é um pouquinho mais caro para quem está começando. Renan, qual é a média de preço desse kit? Esse daqui, pessoal, ele custa em média mais ou menos 100 reais, mas ele é um kit excelente, bacana? E bom, dito isso, agora vamos passar aqui para a terceira ferramenta, que não chega a ser exatamente uma ferramenta, é mais um insumo, mas que você vai ter que ter na sua bancada, que é a cola. Pessoal, um dos serviços que mais chegam no conserto de celular é a troca da tela, e muitas vezes essa tela vai ser colada, então você vai ter que tirar uma e vai ter que colar a outra no caso. E você não pode utilizar qualquer cola, porque senão você pode danificar tanto o aro do cliente, quanto a sua tela também. Então, para você colar a tela, você tem que utilizar a cola de celular mesmo, bacana? Que seria esse modelinho aqui, a que eu utilizo é essa, a T7000 no caso, a minha está bem sambada, mas ela ainda funciona e ainda está colando o celular, é o que importa para mim, bacana? Mas bom, dito isso, pessoal, a cola é extremamente importante, não tem como trabalhar, não tem como trocar a tela no caso, sem que você tenha a cola. Ah, Renan, mas existe tela com aro no caso. Mesmo que você trabalhe com uma tela com aro, quando você fechar o aparelho, você vai ter que colar a tampa traseira, então você tem que ter a cola. Renan, mas vamos lá, eu comprei a cola e eu não sei como utilizar, e agora, como eu faço? Aqui no canal, pessoal, eu tenho um vídeo onde eu ensino passo a passo como colar a tela do jeito certo, eu vou deixar aqui para vocês, se vocês ainda não viram, tá ok? E bom, agora vamos passar aqui para a nossa quarta ferramenta, e essa é bem rápida, mas é extremamente importante também, que são elásticos. Pessoal, toda vez que vocês trocarem a tela, você não pode ficar aqui, ó, segurando o aparelho, até que no caso a tela fique colada. Por quê? Porque leva em torno de 4 horas para que a tela fique bem colada no aparelho, então normalmente a gente vai precisar de alguma coisa para segurar a tela aqui, ó. Mas se você não tiver uma ferramenta adequada, você pode fazer tanta pressão que acaba trincando a tela. E o elástico aqui, ó, ele é legal porque ele não dá tanta pressão e também não deixa pressão de menos. Então você terminou aqui, ó, de colar a tela, você passa o elástico, passa ele aqui, ó, até o máximo, aqui é o máximo, prontinho, e deixa aqui por 4 horas. Depois, ó, você pode retirar, guarda que você vai utilizar de novo, e prontinho, a sua tela está colada aqui, bacana? Tem pessoas, pessoal, que utilizam presilhas e tem pessoas que utilizam durex. Você pode estar testando e vendo o que é melhor para você, bacana? Eu gosto bastante do elástico, porque ele é barato, ele dura bastante também, e no caso, ele ajuda bastante na bancada, legal? Bom, dito isso, vamos passar aqui agora para a nossa quinta ferramenta. E bom, pessoal, a nossa quinta ferramenta não chega a ser bem uma ferramenta, também é um insumo, mas é o álcool isopropílico. Pessoal, o álcool isopropílico a gente usa praticamente para todo tipo de limpeza no conserto do celular, seja em reparo em placa, seja em reparo intermediário, ou seja até mesmo uma troca de tela. Trocou a tela, colou ali, vai ficar saindo um pouquinho de cola nas laterais. Você não pode utilizar água ou qualquer outro líquido para fazer essa limpeza. Por quê? Porque se entrar um pouquinho de água dentro do aparelho, pode queimar a tela ou pode danificar a placa. Então você tem que utilizar o álcool isopropílico, bacana? Renan, e aonde eu encontro o álcool isopropílico? Normalmente, ou você encontra no seu fornecedor de peças, ou você encontra no Mercado Livre, bacana? O meu eu compro na H-Cell, que é o meu fornecedor de peças. Eu vou estar deixando o contato dele aqui para vocês, no caso, bacana? Mas bom, dito isso, pessoal, o álcool isopropílico é indispensável. Não fica limpando o aparelho com água ou com álcool de mercado, porque senão você vai danificar esse aparelho, bacana? E bom, dito isso, agora vamos passar aqui para a nossa sexta ferramenta, porque esse vídeo já está ficando gigante. E a nossa sexta ferramenta é uma estação de retrabalho. Renan, o que seria uma estação de retrabalho? Pessoal, a estação de retrabalho é essa estação aqui, a estação que vem, no caso, com esse soprador aqui. E para que a gente vai utilizar esse soprador? A gente vai utilizar principalmente no começo para retirar a tela dos aparelhos. Muitas vezes, pessoal, a tela vem colada no aparelho. Para você retirar, você vai ter que aquecer essa cola aqui para que ela fique um pouquinho mais molinha e você consiga tirar a tela. Sem esse soprador aqui, fica muito mais difícil você conseguir retirar a tela e muitas vezes você pode danificar o ar do cliente. Por isso, é extremamente importante que você tenha uma estação de retrabalho na bancada. Lembrando que quando você for trabalhar com solda, por exemplo, rebalho, troca de conector, troca de botão e todo o resto, essa estação vai ajudar muito mesmo, bacana? Outro ponto importante, pessoal, é que essa estação é um pouquinho cara para quem está começando. Ela vai custar mais ou menos de R$300 até R$3.000, depende muito de qual é a estação que você vai comprar no caso. Ah, Renan, mas e se eu comecei agora, eu só vou trabalhar com troca de tela, mas eu não posso ainda investir em uma estação dessa. Como que eu posso fazer? Pessoal, nesse caso, vocês podem estar utilizando um secador de cabelos, bacana? Quando eu comecei a consertar celular, eu não tinha dinheiro para comprar uma estação. Então, eu comprei um secador de cabelos, fui trabalhando, aí fui juntando dinheiro para conseguir comprar a estação, bacana? Então, você também consegue fazer isso, é bem tranquilo no caso, perfeito? Bom, dito isso, muita gente também me pergunta qual é a estação que eu recomendo. Pessoal, recentemente eu comprei essa estação aqui, eu não sei se vai pegar na câmera, deixa eu ver. Essa estação aqui, ó. Essa daqui é a AFR980DW Pro. Ó, essa estação, ela é excelente mesmo, ela é boa tanto para reparo iniciante, quanto intermediário, quanto avançado. Então, se você puder investir numa dessa, é excelente. Caso contrário, você pode estar investindo em alguma outra, porque também vai te ajudar muito agora no começo, tá ok? Bom, dito isso, vamos passar agora para a sétima ferramenta, e essa aqui é indispensável e tem que aprender a utilizar também, que é o seu multímetro. Pessoal, o multímetro, ele é praticamente uma ferramenta para a gente medir a placa, mas não é só medir qualquer coisinha, não. A gente mede praticamente tudo na placa, utilizando o multímetro. É claro que tem algumas coisas que o multímetro não consegue medir, mas em praticamente assim, em 70% dos casos, utilizando somente o multímetro, você já consegue fazer muito, mas muito reparo. Então, é extremamente importante que você não esqueça, tem que ter um multímetro e tem que aprender a usar. Renan, como que eu faço para aprender a usar o multímetro? Pessoal, aqui no canal, eu já tenho um aulão, que é uma live completa, onde eu ensinei os quatro tipos de medição, que são as mais importantes do multímetro. Para quem não viu, eu vou deixar essa live aqui em cima no caso, bacana, é extremamente importante. E se você quiser aprender também de forma mais aprofundada, eu tenho o meu curso completo de conserto de celular, que eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro link da descrição para vocês, tá ok? Bom, dito isso, o multímetro também tem muita gente que pergunta, Renan, mas qual diácio de multímetro você recomenda? Pessoal, o que eu utilizo e recomendo é esse daqui, ó. É o que eu mais uso, ó, já derrubei minha lâmpada aqui, deixa eu consertar ela. Ah, depois eu conserto, vamos lá. O multímetro que eu mais utilizo é esse daqui, ó. É o AFR MT5300. Pessoal, esse multímetro, ele é excelente para reparo básico, intermediário e avançado também. Recomendo sem dúvida nenhuma esse multímetro aqui, porque já me ajudou muito e dura bastante também, bacana? Lembrando que para quem for comprar esse daqui ou qualquer outra ferramenta lá no site da AFR, vocês têm o meu cupom de desconto, que é NICECEL1000. É só colocar tudo isso daqui juntinho que você vai ter desconto na compra, bacana? E bom, dito isso, agora vamos passar para a nossa oitava ferramenta. Mas antes de eu passar para ela, eu tenho que falar uma coisa muito, mas muito importante nesse vídeo aqui. Pessoal, até a nossa sexta ferramenta, que é até a estação de retrabalho aqui, ó, é extremamente importante que você compre para começar, bacana? Tudo isso aqui você vai precisar para começar. Renan, não tem a estação, você consegue trocar pelo secador de cabelos e você já consegue começar, bacana? Mas agora, o multímetro e o ferro de solda, você pode comprar quando vocês estiverem trabalhando há algum tempo a mais na área. Por quê? Porque o multímetro você só vai utilizar quando você começar a mexer um pouquinho mais com placa. Assim como as outras ferramentas que eu vou falar agora também, bacana? Então, nesse caso, pessoal, da sexta ferramenta para trás, você vai ter que comprar para começar agora. Da sexta ferramenta para frente, você não tem que ter tanta pressa para comprar agora, porque você vai começar a utilizar um pouquinho depois, bacana? E bom, agora sim, vamos falar sobre a nossa oitava ferramenta, que é o ferro de solda. Pessoal, o ferro de solda, ele é extremamente importante no conserto de celular para fazer serviços intermediários e avançados. Não dá para trabalhar e fazer um reparo avançado ou intermediário sem que você tenha um bom ferro de solda. Por isso, é extremamente importante que você também invista em um bom ferro de solda no conserto de celular, bacana? Eu não vou ficar falando muito aqui sobre marcas e sobre modelos de ferro de solda, porque existem muitos, mas muitos ferros mesmo no mercado. Se vocês quiserem, eu posso trazer somente um vídeo aqui para o canal falando sobre ferro de solda. Caso você queira, é só comentar aqui embaixo. Renan, traz o vídeo do ferro de solda, porque assim eu sei o que vocês querem e eu trago aqui para o canal, tá ok? Bom, dito isso, vamos passar aqui agora para a nossa nona ferramenta, que também é importante. E a nossa nona ferramenta, pessoal, seria a fonte de bancada. Pessoal, se vocês puderem, até de começo, eu já recomendo comprar a fonte. Por quê? Porque muitas vezes, no começo mesmo, você vai receber alguns aparelhos desligados. E você precisa saber se aquele aparelho tem um defeito de bateria, ou se no caso tem um defeito na placa, por exemplo. E não tem outra forma de você descobrir, a não ser testando outra bateria. No entanto, muitas vezes, você não tem um fornecedor perto para você ir lá e testar a bateria. E é nesse momento que a fonte vai entrar. A nossa fonte de bancada é esse equipamento aqui, ó. Esse equipamento, pessoal, ele serve praticamente para você conseguir ligar o aparelho sem que você tenha a bateria dele. Você vai conectar ele na fonte, e você vai conseguir ligar ele aqui, ó, através da fonte, sem utilizar a bateria. Porque a fonte é como se fosse uma bateria. Além disso, a nossa fonte também consegue medir o consumo do aparelho para saber se ele está em curto, se ele não tem curto, se ele não tem consumo, ou se ele tem um baixo consumo, ou qualquer coisa do tipo. Então a fonte, ela é extremamente importante. Outro ponto também muito importante é você saber como utilizar a fonte de bancada. E para quem não sabe, aqui no canal eu também tenho um vídeo onde eu ensino passo a passo como usar a fonte de bancada. Eu vou deixar aqui em cima para vocês também, bacana. E bom, pessoal, dito isso, vamos passar aqui também para a nossa décima ferramenta. E essa daqui é uma ferramenta um pouquinho mais intermediária, mas é uma ferramenta que, assim, eu recomendo muito que você tenha na bancada, mesmo que você esteja começando também. Eu sei que eu falei que da sexta ferramenta para frente não era tão importante, mas é que conforme eu vou falando aqui, eu vou descobrindo que elas são importantes, sim. Então eu vou te falando também para que você não fique perdido, bacana? E essa décima ferramenta seria o USB Charger. Renan, o que seria o USB Charger? Pessoal, o USB Charger seria essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta aqui, o que ela faz? Ela praticamente mede o padrão de carregamento do aparelho. Ela vai verificar se o aparelho está recebendo a carga. Essa ferramenta, ela é extremamente importante para você diagnosticar defeitos no setor de carregamento dos aparelhos. A minha desligou aqui, ó, mas foi porque ela soltou toda a tomada ali atrás, bacana? Mas essa ferramenta, pessoal, é extremamente importante para que você consiga diagnosticar defeitos no setor de carregamento. E muitas vezes, utilizando somente essa ferramenta, você já consegue fazer muitos reparos ou saber se o aparelho tem algum defeito no setor de carregamento. Inclusive, aqui no canal, eu tenho um vídeo completo também sobre o USB Charger para quem ainda não viu. Eu vou deixar aqui em cima para vocês, bacana? Bom, por fim, agora, eu vou estar deixando mais uma dica de ferramenta importante para vocês que eu considero, assim, que todo técnico tem que ter na bancada, que é um kit de espátulas e pinças. Pessoal, notem, ó, que aqui na minha bancada eu tenho, ó, bastante pinça. Olha só, tenho essa, tenho essa, tenho essa outra e eu também tenho, ó, bastante espátulas aqui, ó. Eu devo ter mais aqui, mas é só eu procurar que eu encontro, bacana? Mas pinças e espátulas, pessoal, a gente vai utilizar bastante. Por quê? Porque quando a gente conserta celular, a gente trabalha bastante, assim, com componentes muito pequenos. E para pegar esses componentes, às vezes, só no dedo você não pega. Você tem que pegar aqui, ó, com uma pinça ou alguma coisa menor. E às vezes você vai ter que erguer um flex ou erguer alguma coisa que não está tão fácil de erguer. E só no dedo você não consegue puxar. E é aí que entra, ó, a sua espátula, para você enfiar por baixo e conseguir puxar ele para cima ali, bacana? Então pinça e espátula é indispensável e você vai utilizar muito no conserto de celular, bacana? Bom, dito isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero também que ele tenha ficado bem explicado. Agora, eu te vejo no próximo e tchau, tchau!